Ah, oh, Lego, ah Vinte cafas peso na bag de frente Ah, ah, ah Ela quer colar com o bando Ah, ah, oh, Lego, Lego, ah Ela quer quem deixa forte, ah Ah Olha pra mim Ah, ah, ah Como que vou ficar broke Se eu tenho dez formas de fazer dinheiro Ah, se eu tenho dez fórmulas e dez segredos Ah, ah Como que vai ficar bro, 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 como que vai ficar bro Eles querem o segredo, como assim tudo de graça, como assim cê nem tem graça Vou até acender na planta, maconha custo de maçã, uma maconha de 100g G, importada lá da Calif Tá aqui nascida pra beber, ela nem gostava de mim, mas eu também nem gosto dela Ela só queria me dar, eu só queria comer ela, replico minha meta na rua Cê sabe do que eu tô falando, bato minhas metas na rua Droga sai dinheiro entrando, droga sai desabassando, droga foi ela jogando Droga, eu achei que seu nome era Uh, 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 lego, uh, vindica faz peso na bag de fente Ah, uh, uh, ela quer colar co-bado Uh, uh, lego, lego, uh, ela quer quem deixa forte, ah Ah, uh, 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 uh Olha pra mim Ela me quebra que eu tô foda, não tô falando de academia Tô no dia a dia, nem o perdo, com o Renato As-Manute Ela quer segurança, mas não tô falando do guardião Bom, quando clica, uhuuuh Ela canta o melancho Nada no bolso, mas o cartão é preto Apercimação, por favor Joga tudo no CNPJ Amaceante nas notas E tudo que vai, volta Por isso eu invisto sem dó No estúdio eu tô arrumando as horas Só fala que sei, ela gosta Ela quer quem deixa forte, uhum Canso de São Paulo, quer ir pro Ritual Norte Ela apagando cheiro e cardio Ela gosta Ela faz o que pode Ela é sua, é nossa Eu não sou seu motorista Mas você foi passageiro Eu nem sei dirigir Ela quis tudo na mesa Eu nem sei dirigir Mas vou chegar no meu destino Não preciso de ways Mas vou chegar no meu destino Tava indo pro Carujá Foi, leva pro Grajão Ô, na nossa, perdi Eles tão perguntando qual é o Neto No meu estilo como caviar No menu, no meu pescoço Tá nevando, tem impulso Se não entende fundamento Se não sabe nem do pásco Vida cá no pulso, ainda precisando de um cruz Você diz, leva pra se der Mas viu que eu conto só com os braços Mano, cola em glicera, praça tá cheio de mar Esse cola em caos Menor, bota pra bazar Cacacola lá no chão No camarim, se vai mamar Quando eu vá por dentro O camarim, se vai gozar E no dia que faz uma foto Sabe o que é pra internet Que boi não pisa no tapete Pisa no tapete Como que vou ficar, bro? Se eu juro que sou avançado Como que vou ficar, bro? Como que vou ficar, bro? Ah, oh, legal Ah, 20k faz peso na bag de 20 Ah, ah, ah Ah, ela quer colar copando Ah, ah, legal Ah, ela quer quem disse a Ford Olha pra mim Ah, ah, ah 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 cree Mas vaiiyim que damages a fare Flame Só com isso Que eu ia romper uma